Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AceleraXport. Hoje nós estamos tendo aqui a alegria de receber o Rodrigo da Câmbionet. Rodrigo, prazer receber você aqui. É uma alegria muito grande a gente poder falar para os nossos seguidores sobre câmbio. É isso que vai ser esse bate-papo. E pessoal, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita esse momento e se inscreva. Nós já temos mais de 10 mil seguidores e queremos que você participe. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. E o Rodrigo é o fundador e CEO da Câmbionet. Uma das maiores corretoras de câmbio do Brasil. E hoje nós vamos fazer um bate-papo. Por que é importante você ter uma assessoria cambial? A gente já falou disso em outro vídeo. Mas hoje nós vamos falar com o Rodrigo que ele vai explicar para vocês. Você quer saber sobre isso? O que uma corretora de câmbio pode proporcionar de benefício para a sua empresa? Fica nesse vídeo até o final. E logo após a vinheta, você vai saber todos os detalhes. Tá bom? Fica no vídeo até o final. Então, pessoal, sem perder tempo, estamos aqui com o Rodrigo. Rodrigo, mais uma vez, bem-vindo. E vamos lá, Rodrigo. Eu vou começar te perguntando. Você poderia fazer aqui uma apresentação da Câmbionet, um pouquinho da história para o pessoal que acompanha o canal AceleraXPort conhecer um pouco da solução da Câmbionet no mercado de câmbio? Excelente, Carlos. Em primeiro lugar, muito obrigado. Eu já sou seguidor do canal e sou um admirador do mestre Carlos. Que bom, que bom. Eu tenho aprendido muito com ele. Então, um agradecimento sincero pela oportunidade de estar aqui e também pela parceria que a gente está desenvolvendo, que tem muitas novidades e a gente vai conseguir contribuir muito aí para o mercado do comércio exterior juntos. É uma alegria recíproca, Rodrigo, mas aproveita aí e fala um pouco da Câmbionet, um pouco da trajetória para o pessoal conhecer a empresa. Primeiro, a Câmbionet, pessoal, é do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu queria falar o seguinte. O Rio Grande do Sul é um dos estados que tem mais cultura do comércio internacional. Talvez por conta dos europeus, da colonização, mas é impressionante. E eu estou tendo a satisfação de hoje ser um parceiro da Câmbionet, que é lá do Rio Grande do Sul. E fala aí, Rodrigo, sobre a Câmbionet, essa história, a tradição para que o pessoal conheça. Deixa eu te contar uma historinha rápida. Conta aí. Assim, eu tenho 53 anos, quase 54. A Câmbionet tem 24 anos. Mas eu costumo dizer que no mercado de câmbio eu já estou com 60, 70 anos. Porque é uma história familiar, Carlos. O meu avô começou com câmbio no Rio Grande do Sul. Ele foi a primeira casa de câmbio do estado do Rio Grande do Sul. E como que foi essa história? Ele foi viajar para Buenos Aires, na Argentina, há 60, 70 anos atrás. Como chamava lá o seu avô? Adão João Predebon. Adão João Predebon. E em Buenos Aires... Família de italianos. Família de italianos. Em Buenos Aires, ele passeando e visitando a cidade, que naquela época era um dos países... A Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Sem dúvida. Ele viu uma fila. E o meu avô, muito curioso, disse, eu vou ter que entender o que é essa fila. Não sei se ele imaginava que era cinema, não sei se tinha cinema naquela época, mas era uma fila. E ele entrou naquela fila e foi olhar. E era uma casa de câmbio. Porque Buenos Aires é uma cidade muito rica, recebia muito turista. E ele olhou aquela casa de câmbio e ele disse, isso eu vou levar para Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Eu quero montar uma casa de câmbio lá. Fantástico. E montou a casa de câmbio. E como chamava naquela época? Platina Turismo e Câmbio. Platina? Então assim começou. A agência Platina Turismo e Câmbio. Por isso que eu costumo dizer que eu estou com 53, mas de câmbio eu tenho uns 80, mais ou menos. Então essa é a origem da história de câmbio. E foi a primeira casa de câmbio do Rio Grande do Sul. E uma das primeiras do Brasil também. E provavelmente uma das primeiras do Brasil. Na época o governo federal estava no Rio de Janeiro. Não existia Brasília. Não existia Brasília. Então ele teve que ir ao Rio de Janeiro pedir a concessão para o governo para operar câmbio no Rio Grande do Sul. Então pessoal, você imagina com quem nós estamos falando. Uma pessoa, um executivo, um empresário que vem de uma história que é o primórdio da cultura de câmbio, da operação cambial no Brasil. Olha que coisa. E para a gente concluir essa história da câmbio, e quando que a platina se torna câmbio net? É já mais recente. Então é uma tradição o câmbio na família. Já faz parte inclusive do DNA da família. Então foi migrando de geração para geração. E as coisas foram se atualizando. E a platina, naquele início ela operava no centro da cidade, depois a gente foi para os shopping centers, operava com papel moeda, aí a gente começou a fazer operações de transferências internacionais para pessoas físicas, e depois a gente constituiu uma corretora de câmbio, que aí a gente colocou o nome de Cambionete. É uma rede de câmbio, é uma grande rede de câmbio que a gente construiu. E dentro dessa rede de câmbio, agora a gente tem o privilégio e a satisfação de ter o Carlos Atena Trade como nosso parceiro. Que beleza. E aí vamos para a segunda pergunta, que é o seguinte. E o processo de câmbio que uma corretora de câmbio faz, como é o caso da Cambionete? É diferente para um banco? É uma excelente pergunta, Carlos. Carlos, na realidade as pessoas não sabem que a corretora de câmbio faz o mesmo serviço que o banco de câmbio. Olha isso aí. O seu bancão, os grandes bancos, os pequenos bancos, eles operam câmbio, fazem câmbio para importação, exportação, transferências internacionais, mas o que ainda tem, por incrível que pareça, muita gente, muita empresa que não sabe, é que a corretora de câmbio faz o mesmo trabalho que um banco, com os seus diferenciais. E está também conectado ao Banco Central, está certo? Exatamente, perfeito. As corretoras de câmbio. Ou seja, são auditadas, quer dizer, segue as regras do Banco Central e com a Abracan como associação que organiza, né? Exatamente. A gente é uma empresa credenciada e autorizada pelo Banco Central a realizar as operações de câmbio. Auditada pelo Banco Central também. Então, se vocês forem olhar, as corretoras de câmbio, elas estão no site do Banco Central lá como empresas autorizadas a operar câmbio da mesma forma que os bancos estão. Isso é importantíssimo. E aí, Rodrigo, fala uma coisa, porque o pessoal que está acompanhando a gente nesse momento deve estar imaginando, isso vai custar mais caro. Vai custar mais caro, porque não é possível um serviço personalizado de atendimento quanto custa para uma operação de câmbio, numa corretora de câmbio, em comparação com os bancos tradicionais? Carlos, assim, existem os diferenciais entre operar com um banco e operar com uma corretora de câmbio. Entre os diferenciais está o custo. O que acontece hoje? Hoje, uma corretora de câmbio, ela consegue conversar com o cliente, conversar com a empresa, entender a necessidade, entender quais os tipos de operações essa empresa faz, se é importação, se é exportação, se é transferência de dinheiro para o exterior, para pagamento de royalties e etc. Entendendo essa operação, a gente customiza os custos, customiza a tarifa, customiza a cotação, de forma que a empresa tenha o melhor pacote de custo-benefício do que ela operar com o banco. Porque, normalmente, se eu vou operar com um bancão hoje, é a taxa que está ali e deu, ninguém vai conversar comigo. É difícil conversar, chegar em uma mesa de câmbio de um banco, que é uma mesa fechada, que está especializada em multinacionais e etc. Eles não conseguem dar atenção para todo mundo. E conosco é diferente. A gente vai conversar com a empresa, vai entender a empresa, e, provavelmente, o custo vai ser menor. Menor? Menor. Olha isso, pessoal. O custo vai ser menor. Nós fizemos, inclusive, desculpa, Carlos, nós fizemos ainda alguns exercícios e a gente faz e a gente continua fazendo exercícios com empresas de importação e exportação e a gente apresenta os nossos custos, tarifa, cotação e etc. E a gente tem verificado com muita facilidade, economia de R$100, R$200, R$300 mil por ano. Olha isso, pessoal. R$200, R$300 mil é, de repente, o dinheiro que você precisa para importar uma máquina que vai te dar mais produtividade, por exemplo, e às vezes você não está, vamos dizer, com esse recurso porque você está sendo drenado por falta de competitividade, por exemplo, fazendo operações de câmbio mais caras. E é muito simples fazer esse diagnóstico, fazer essa comparação. A gente consegue, a partir do momento que a empresa entra em contato conosco com a Atena Trading e Cambionete, a gente consegue entrar em contato com a empresa e disponibilizar para essa empresa as cotações em tempo real. Com a cotação em tempo real, eu simplesmente comparo a cotação que eu tenho com a Cambionete e com a Atena Trading com a cotação que eu tenho com o bancão. Se der R$200, R$300, R$500, R$1.000, R$2.000 de diferença naquela minha operação de R$5, R$10, R$15.000, R$20.000, eu vou ver quantas operações eu tenho por ano, multiplico por R$2.000 e vai dar R$100.000, vai dar R$200.000, vai dar R$300.000. Não tem custo. E aí está o dinheiro para você investir na sua fábrica ou, de repente, ser a margem que você está precisando. Então, pessoal, vale a pena você dar uma oportunidade e, em breve, em breve, você vai ter um link que você vai poder se cadastrar, tá? Está terminando, a gente está planejando, né, Rodrigo? Para o início do mês de abril, você poder fazer um pré-cadastro e contar conosco. E para a gente, pessoal, porque vocês sabem que os vídeos aqui são rápidos, curtos, a gente gosta de ser objetivo, mas outras vezes nós vamos estar juntos, conversando sobre câmbio com vocês e outros assuntos do comércio exterior, para a gente concluir, tá? Que estrutura de pessoal e de tecnologia a Cambionete oferece para quem nos assiste, os importadores, os exportadores que estão inscritos no canal Acelera Export? Carlos, o nosso propósito não é entregar apenas a melhor cotação, apenas a melhor tarifa, né? Isso é muito importante a gente conseguir contribuir com os nossos clientes, com os nossos parceiros, para que eles tenham o maior sucesso, a maior rentabilidade no seu negócio, tá? Mas tem uma parte muito importante, né, que é o suporte, que é a consultoria, que é estar junto com o cliente, junto com o Carlos, quando o cliente liga e diz, como que eu vou classificar essa operação? Como que eu sei se essa operação vai ter IR ou não vai ter imposto de renda? Como que eu vou poder fazer um RED, uma proteção dessa operação de câmbio, se eu vou ter que pagar 30% agora, 70% mais lá na frente? Então, nós temos um time de especialistas altamente capacitados para atender. E a palavra atender, hoje em dia, por incrível que pareça, ela é muito importante. Porque, às vezes, a gente entra em contato com um bancão e é difícil ter um técnico, um especialista, um profissional para me atender em assuntos específicos de câmbio. E a gente, a nossa origem é o atendimento, a nossa origem é o atendimento personalizado, o tete a tete. A freguesia, o atendimento do freguesia. A freguesia, conhecer a pessoa, quando a pessoa liga, a gente atende o telefone, a gente vai visitar, tá? O banco não tem condições de fazer isso hoje, porque tem muita operação, tem muito negócio e ele não consegue dar atendimento para todo mundo, mas isso é no nosso DNA. Mas o que a gente tem também? A gente tem uma plataforma de câmbio, aonde a empresa vai conseguir ter cotações em tempo real, aonde a empresa vai conseguir consultar todos os seus contratos, aonde a empresa vai conseguir fechar as operações de câmbio, aonde a empresa vai conseguir decidir uma taxa-alvo que ela quer e a plataforma vai fechar automaticamente para ela quando ela chegar na taxa-alvo. Então, é uma plataforma completa que a empresa pode fazer os fechamentos de câmbio ali. Então, une atendimento da freguesia, ferramentas digitais de última geração e o suporte técnico capacitado que muitas vezes não está acessível às empresas que fazem operações de importação e exportação. Então, meu amigo, minha amiga, dê uma chance, entre em contato conosco, por enquanto você vai mandar um e-mail para contato.com, nós vamos mandar um formulário de cadastro para a gente conhecer a sua empresa e um profissional, uma profissional da Cambionete vai entrar em contato com você e você vai ver a diferença. Então, Rodrigo, eu queria te agradecer, inclusive agora nós estamos indo junto para a Intermodal, que é a maior feira de logística para importação e exportação da América Latina, nós estamos indo junto nesse momento e a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo para ajudar vocês aí do ecossistema do comércio exterior. Um abraço, sucesso a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.